Eu, Edson Gomes, estou aqui hoje, 28 de janeiro de 2003, mostrando para vocês as particularidades do nosso Brasil. Estou bem aqui na divisa do Brasil com a Colômbia. Como podemos ver aqui as particularidades, aqui tem uma placa já escrito Letícia Amazonas. Para lá, já está ao lado do Brasil. E eu, Edson Gomes, estou mostrando para vocês essas particularidades que nunca foi visto antes. Aqui mostrando na placa os principais culturas da cidade, da cidade. Então aqui estou mostrando para vocês, em primeira mão, aqui está a placa. Bem-vindo a Letícia Amazonas, falando a direção do Peru, Colômbia e Brasil. Então nós estamos aqui na tríplice fronteira. E eu, Edson Gomes, mostrando para vocês essa particularidade, como você nunca viu antes. Então estão bem na confluência aqui, onde vem a avenida da Amizade, chegando até Letícia, na Colômbia. E eu vim andando nessa grande viagem que nós fizemos por cerca de 35 minutos, fazendo vídeos e mostrando essas particularidades, que é vivendo a Amazônia, estando em uma região da Amazônia colombiana. Eu, Edson Gomes, na primeira expedição 2023, estou aqui para mostrar para vocês, dentro da Amazônia colombiana, as novidades e as particularidades da tríplice fronteira. Mostrando para vocês esses detalhes, as particularidades do comércio, as particularidades de alimentos, as culturas, os meios de transporte, as formas de transporte, tudo o que vocês nunca viram antes. E hoje eu estou mostrando bem aqui para vocês. Nós estamos num espaço de segurança, que é lá da entrada da fronteira, onde está ali a placa Letícia. São 200 metros que tem um posto, como se fosse para você se situar, ver as placas de orientações, sinalizações e saber que você já vai estar dentro do próximo país. Ah, o Brasil está lá, mais ou menos a 200 metros. E eu já estou dentro da cidade de Letícia, na Colômbia. Aí está tendo uma fila grande, que é num posto de gasolina, porque a gasolina é mais barata. Ou seja, a gasolina colombiana, o preço dela é muito mais em conta, tendo em vista, às vezes, os valores do câmbio. Se o câmbio estiver no dia que o real estiver mais valorizado, com certeza a gasolina vai estar mais em conta. Então, tudo depende do câmbio dos três países. E eu, Edson Gomes, mostrando para vocês vídeos nunca visto antes, que é mostrando as particularidades da Amazônia brasileira, a Amazônia peruana e a Amazônia colombiana. Aqui estamos do lado da Colômbia, um posto de gasolina ali, que está abastecendo. E eu mostrando para vocês, direto da Amazônia colombiana, essas particularidades que vocês nunca tinham visto, nunca tinham visto, nunca souberam antes. Estamos em terras colombiana, na Amazônia colombiana. Essas são as particularidades que eu estou mostrando para vocês.